Fala pessoal, beleza? Vídeo de hoje, teste número 2, média de consumo da Shadow 600 após instalação do filtro KIN e regulagem da carburação conforme orientações do manual de serviço. Também realizamos a equalização, visto que essa moto tem um carburador duplo. Carburador simples é muito mais fácil de você regular, mas o duplo, às vezes te dá um trabalho, pode trazer alguns outros probleminhas. Então acompanhem. Lembrando pessoal que o vídeo número 1, que foi o primeiro teste de consumo da moto, está disponível aqui no canal. Vou deixar o link na descrição. A gente tentou fazer a mesma coisa que vamos fazer hoje, mas devido a chuva, quando eu cheguei no pé da serra, resolvi abortar. Não tinha por que descer a serra dessa forma, tá bom? Onde a gente conseguiu uma média de 19,5 km, num trajeto praticamente plano. Hoje, será que a gente consegue uma média melhor? Deve ser possível, afinal a gente vai estar descendo a serra. Mas vamos fazer um comparativo em cima disso e fazer mais alguns testes e considerações. É isso, turma. Vou mostrar um problema que alguns proprietários também comentam, referente à oscilação da marcha lenta ao voltar ao acelerador. E ao final, como ficou a queima das velas? Você sabia que é possível fazer uma análise de como está o funcionamento da sua moto pelo estado das velas? No vídeo 1, eu mostro uma tabela do fabricante NGK, com relação a como as velas ficam quando você tem uma mistura pobre, uma mistura rica, óleo misturado ali junto com a câmara e assim por diante. Bom, pessoal, aproximadamente 8h20 da manhã, saindo aqui do bairro Boqueirão, com destino a garuva para esse teste. Lembrando que no primeiro teste a gente abortou devido à chuva. Hoje, nuvens bastante carregadas. Vamos ver o que vai acontecer quando chegarmos ali no início da serra. Se vamos pegar tempo bom, ou se vai virar para chuva. E se eu vou abortar, ou se eu vou ser mais persistente, a curiosidade vai ser maior e a gente vai seguir, beleza? Então, pessoal, aí vem aquele probleminha que eu havia comentado com vocês, né? Chegando aqui no semáforo, ao colocar a moto no ponto morto, a rotação cai para 800 RPM e vai subindo, mesmo sem precisar acelerar, até os 1200 RPM, onde praticamente fica estabilizada. Apesar dessa queda da rotação, ela não está morrendo. Anteriormente, às vezes, quando caía essa rotação, a tendência dela era de morrer. Não está acontecendo isso agora nesses últimos testes, beleza? No carburador, pessoal, tem uma válvula na lateral do carburador em si, que é a compensadora de ar, a qual a gente já trocou. Talvez até tenha melhorado um pouquinho, mas ainda não está o ideal, porque senão não deveria fazer essa oscilação, né? Apesar disso, se a média ficar bacana, não vou me preocupar muito com essa oscilação. Outro teste vai ser verificar o desenvolvimento da moto em alta, verificar até onde ela está conseguindo evoluir, né? Uma vez com o filtro de bis, pessoal, eu comecei a ter limitação da velocidade final dela. Não que seja o meu perfil acelerar, mas é uma forma de você estar avaliando como é que está o funcionamento da moto. Considerando que fazemos esses ajustes em casa, juntamente com o meu pai, por falar nisso, né? Obrigado, pai, pela ajuda e paciência em ensinamentos. Ele sempre está comigo aí fazendo esses ajustes. Ele mexia muito aí nas motos dele no passado, né? Então, a gente tenta aplicar um pouquinho pra cá. A gente é leigo, é robista, mas tem força de vontade. Então, a gente vai procurando hoje no YouTube, vai olhando nos manuais e vai tentando executar. A gente está gravando, tá gravando, né? Então, a fruta estava no vermelho, aí passou pra nenhuma cor estranha. Por ali, dá um receio do caramba. Isso que é o duro do lugar com radar, né? Cara, a gente tenta fazer as coisas certinhas. Às vezes, o sistema não ajuda. Gasolina em Curitiba, 6,29. Então, acho que está muito cara a gasolina aqui. Vamos até Santa Catarina abastecer. Fala, pop! Beleza? Apesar de você achar que não visitaram o meu canal, eu vou deixar uma dica, hein? Aqui é 110 km por hora. A rotação da moto está em aproximadamente 4.500 RPM na quinta marcha. Pra quem não conhece, o Pop, ele tem um canal no YouTube e ele fez uma conversão da Shadow 600 dele pra ingestir. Então, pessoal, passando aqui a PRF, o tempo virou e a chuva veio, hein? Ah, que coisa! Olha aí, pessoal, na direita um radarzinho agora implementado, implementado, acho que recentemente, modelo novo, né? Então, foi retirado um dos pórticos. Então, atenção pra quem estiver descendo aí a serra, tá? O pórtico saiu, mas tem esse tipo tótem ali na lateral. Bom, turma, mesmo com a chuva aí, agora já estamos molhados. Dessa vez eu não vou desistir, hein? Estou muito curioso pra saber o resultado desse teste. E se você chegou até aqui, acredito que também esteja. Então, bora lá, vamos seguir até a garufa e ver o resultado dessa média aí. Chegamos à garufa. O trajeto desse teste, a gente fez o seguinte. A primeira parcial, eu fiz de Curitiba a Garuva, onde peguei a descida da serra. Então, sem dúvida, deve ficar um pouco mais econômica. E depois de Garuva a Curitiba, que já pega subindo a serra, onde vai fazer a média total do percurso. Então, vai ter um parâmetro aí nas duas situações, ok? Bom, turma, chegada aqui no posto de Garuva, 4.03 litros. E a gente rodou até aqui, 86,7 para 8. Então, 87 km, né? Deve ficar um pouquinho mais de gasolina aqui, uma coisa mínima, mínima. Então, fiz uma média de 21,5. Não é a melhor média possível, né, pra uma Shadow, mas tá bom, tá bom. Então, é isso aí, agora retornar pra Curitiba e fazer a média em casa. Pronto, turma, lenta da moto, como é que ela tá aqui. Tá muito cheio, tá bem legal. Então, eu acho que eu não mexo mais na turburação agora, tá bom? Agora dá, tá montando que vira em 1.690, 1.390, 1.390. Tá bem cheio, tá bem legal. Olha aí, pessoal, clima da vela traseira. Ficou muito bonita, muito bonita mesmo. Pelo menos no meu ver, né, de lei. Tá aí aqui, só que ela sempre tá com essa manchinha preta. Não tem alguma coisa da vela, será? O eletrodo, como é que ficou? Tô satisfeito, tanto do possível. Vamos ver a vela dianteira. Então, pessoal, queima do cilindro dianteiro. Ela tá bem branca, bem, bem seca. É isso aqui, eu acho que tinha que tá mais úmida, sabe? Parece que ficou branca demais. Acho que é o cilindro dianteiro. Vou ter que dar uma olhada nessa regulação da carburação. Muito bem, pessoal, testes encerrados depois de 174 quilômetros rodados de Curitiba a Garuva e de Garuva a Curitiba. Nós realizamos novamente o abastecimento aqui em casa, através de um galão, para que pudesse ficar no mesmo nível da saída. E agora vocês conferem qual foi a média total do percurso. Então, pessoal, as considerações finais é que a moto lá tá desenvolvendo bem. Ela tem essa oscilação na lenta, que a gente ainda precisa tentar melhorar ou descobrir. Afinal, a gente já tentou trocar os diafragmas da compensação e não resolveu, né? Talvez tenha melhorado um pouquinho. Fora isso, a gente tem esse barulho no motor, que tem hora que o escuto parece que tá bonito e tem hora que parece que tá barulhento, sabe? Talvez vocês perceberam ali. A minha moto pode estar com uma ligeira folga na corrente de comando. Minha moto já chegou a dar calço hidráulico no passado, moto parada. Então, um dos tensor tá com uma medida e o outro com outra. A gente tá tentando identificar isso. Então, seria uma das coisas que serem vistas mais pra frente. E com relação à parte do consumo, vocês perceberam que uma das velas, a do silêncio traseiro, ela fica mais úmida, ela, princípio, está com uma mistura mais rica. Já melhorou. Essa, por enquanto, talvez eu não mexa, vou aguardar pra verificar. E do dianteiro, achei a vela com a mistura mais pobre, está relativamente mais branca. A gente vai aumentar um pouquinho o gicle da alta no primeiro carburador do cilindro dianteiro. Hoje ele tá com 105 a princípio e a gente deve aumentar ele pro 110. E fazer um teste, porque também, pessoal, se estiver dando falta, por exemplo, a moto pode ser que ela consuma um pouco mais, porque daí o outro cilindro tem que compensar. Então, a gente vai tentar fazer esses ajustes e vamos ver mais pra frente o que isso reflete. Mas, por enquanto, o funcionamento tá ok, assim dentro do possível, né? Mas ainda a gente vai tentar fazer mais alguns ajustes, turma. Não sou especialista, só sou um usuário, um robista, tentando mexer na minha moto. E pode ser que vocês tenham algum problema parecido e se identifiquem com a situação. E daí, de repente, a gente trocando informações e ideias, um consegue ajudar o outro, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal, e até o próximo. Um abraço.